Nós estamos aqui na nova sede do que vai ser o abatedouro de Pompéu e mostrando aqui as informações que a gente tem é que a construção já foi terminada há mais de seis meses e até hoje não foi concedida uma licença ambiental para que o abate de animais da cidade de Pompéu pudesse vir para cá, que é um local adequado, um local apropriado para isso enquanto isso, continua nas proximidades do presídio de Pompéu onde sempre foi o matador de Pompéu levando mau cheiro, moscas e mal estar para a população que reside ali nas proximidades é importante que Pompéu una forças políticas para que consiga mais rapidamente liberar a licença ambiental para que a nova sede do abatedouro possa enfim começar a funcionar